Este é o canal Dar-se Filho Sem Off. Participe, dê um like, clique no sininho, ative o sininho, venha conversar conosco sobre futebol. Eu aguardo você. Esta parada no futebol mundial, na luta, no combate ao Covid-19, ela determina que se pense e se repense muitas questões que envolvem o futebol. Na parte técnica, na parte da apresentação das equipes, há duas questões que começam a ser discutidas já de forma mais assídua. Diz respeito exatamente a como retornarão as equipes após esta parada. É uma parada que ainda não está definida o tempo. Ela pode ser 14, 15, 20, 30 dias. Mas a verdade é que cada atleta sai, vai para a sua casa, vai para a sua base, levando uma orientação a ser cumprida. E ele retorna com esta orientação, basicamente, a cada cinco, seis dias, para que passe por exames médicos, para fazer uma revisão na sua rotina, para saber se está cumprindo tudo conforme planejado, se tudo transcorre naturalmente. É o controle que o clube faz sobre o jogador. Coloca tudo à disposição dele, é evidente, mas mantém este controle no trabalho e na atividade de cada um. É claro que ao retornar, o atleta não terá a mesma intensidade de trabalho que tinha quando parou e vai sentir um pouquinho o chamado ritmo de jogo. Faltará o ritmo de jogo. Algumas equipes terão este prejuízo, aquelas que vinham em ascendência no campeonato, que cresciam, enquanto que aquelas que estavam caindo terão vantagens, pois a parada normalmente é aproveitada para que as coisas se recoloquem no devido lugar. Até a má fase passa, como se diz. Então, haverá duas situações. A primeira, de quem terá prejuízo por ter parado e perder o embalo, perder o encaixe, e aquela equipe que vai se recuperar, aproveitará este período até para descansar. Claro que ainda assim terá o grupo de equipes que manterão o mesmo ritmo. Será um pouco mais difícil de isto acontecer, mas ainda assim é possível. Portanto, é preciso aguardar. Tudo dependerá do comportamento profissional de cada um. Dependerá do comportamento profissional do atleta, no cumprimento das suas obrigações, das suas tarefas, que o clube encaminhou para que ele executasse em casa. Porque nada acontece de graça. Nada acontece de graça. Para que alguém mantenha um bom rendimento, é porque o trabalho é bem feito. Se o rendimento não é legal, normalmente o trabalho não é bem executado. Claro que há outras injunções, mas a linha básica, a linha mestra, é o cumprimento das tarefas. Um abraço.